Olá, antagonistas! Vocês pediram a gente estar trazendo ela aqui. Ela é economista, causou uma polêmica nas redes sociais e agora resolveu enfrentar, nadar contra a corrente e discutir coisas que as pessoas do politicamente correto não gostam muito de discutir. Eu trouxe ela aqui para falar desse assunto com a gente, como enfrentar a ditadura do pensamento único, do moralmente superior. É a Renata Barreto, economista. Tudo bom, Renata? Tudo bem, Madeleine. Obrigada. Renata, você virou tipo uma web celebrity, uma celebridade da internet. Virou a subcelebridade virtual, um pouco menos. Como que começou essa história? Assim, começou porque as pessoas acham que até foi uma coisa meio pensada, mas não foi. O Tico Santa Cruz, em 2015, escreveu um texto falando sobre a crise, que na época ainda não tinha performado, digamos assim, tanto, mas já estava dando sinais claros do que vinha pela frente, estava bem nessa época de discussão se tem que ter uma nova eleição da Dilma, naquela época ela já tinha sido eleita, mas se ela poderia ser empetimada, etc. e tal, e ela escreveu um texto falando que a crise era psicológica, que as pessoas estavam querendo colocar, algumas pessoas, sabe, sei lá quem, estavam querendo colocar essas pessoas contra as outras e falando algumas barbaridades econômicas do tipo assim, ah, mas se as empresas de carro já tiveram um boom, por que elas não podem segurar o lucro que elas têm agora e não demitir as pessoas? Então assim, zero noção na dinâmica de economia e achei até que meio que um deboche do que as pessoas estavam sentindo de já estarem desempregadas, as pessoas já estavam sendo mandadas embora naquela época. E aí eu tenho um amigo que falou assim, ah, faz aqui uma resposta para ele e coloca na nossa página, era uma página pequena na época, só para a gente falar sobre o assunto. E eu escrevi aquela resposta para ele em 10 minutos, com o calor da fúria, né, assim, de ele ter escrito dessa forma, que eu achei muito, muito ruim e escrevi. E aí o negócio, e coloquei na página dele, né, e o negócio viralizou de um jeito que eu nunca imaginaria. E aí eu tinha duas opções depois que isso aconteceu. Eu fiquei meio que com uma mini crise do pânico logo que aconteceu, porque é muita informação, né? Muita gente achou que você fez uma ação de marketing. É, exatamente, acho que... Que você, tipo, se lançou naquele episódio. É, ou que eu estava querendo ganhar algum tipo de fundo em cima dele, ou coisa do tipo, e na verdade... E tipo, você contratou alguém para se lançar ali. Isso não, acho que não, mas acho que muito assim, ah, você está querendo aparecer às custas de um cantor famoso e tal. E nunca foi o meu objetivo, até porque eu sempre trabalhei com economia, com investimentos, eu tinha na época minha consultoria um ano, agora ela tem três, e eu ganho dinheiro com a minha consultoria. Não no Facebook, né, se eu ganhasse dinheiro por lá, e estava bom, mas não é o caso. E aí eu tinha duas opções com isso. Ou eu fechava o Facebook, né, de novo, para as pessoas, e o número de seguidores foi subindo, subiu, assim, de mil para 14 mil numa semana, e hoje está com quase 100 mil, né, então em dois anos você vai construindo. E eu tinha a opção de desencanar e fechar isso, ou começar a mostrar para as pessoas aquilo que eu achava que elas deviam saber. E isso de várias formas, né, então, falar sobre economia, que era um papo até então muito chato, uma coisa que as pessoas não gostavam de falar, você falava sobre dinheiro, sobre economia, sobre política, a pessoa não ligava, falava, ah, não quero saber sobre isso, é uma coisa chata. Mas com toda essa politização que aconteceu, para o bem e para o mal, as pessoas queriam entender um pouco mais sobre o que estava acontecendo. por que a gente estava em crise? Quem era o culpado? Quem que ela devia culpar? Será que ela estava desempregada porque ela era ruim? Porque o patrão era ruim? Ou será porque muitas coisas aconteceram e culminaram nisso? E eu achava que muita gente queria saber sobre isso, e eu falei, bom, eu posso tentar ser uma dessas vozes. E comecei a escrever, e cada vez mais. Então no começo eu escrevia, assim, um post a cada dois dias, um post a cada um dia, e aí às vezes três posts num dia, e vendo que as pessoas querem, que as pessoas se interessam, recebendo muito apoio, apesar de muitas críticas, mas muito mais apoio do que críticas, e acabou se tornando um hobby, né? Eu não ganho dinheiro escrevendo para o Facebook, até porque é uma página pessoal minha, não é uma página mesmo que eu posso colocar um anúncio ou coisa do tipo, mas sem dúvida ela me gera credibilidade, eu encontro pessoas na rua que me apoiam bastante, é muito gratificante saber que tem gente que se interessou por economia, por minha causa, pelos meus posts, e foi assim, basicamente. Mas aí essas pessoas acabam se encontrando também num círculo de combater aquela ditadura do pensamento único e moralmente superior, que vai para uma série de coisas, para costumes, aquele discursinho pronto que a gente ouve, e uma série de coisas que ia desde a economia até conceitos sociais, conceitos de costumes, você no fim acabou encontrando um grupo, né? Sim, e é engraçado porque eu comecei falando de economia, mas é inevitável que você fale de outras coisas, porque o nosso problema, ele é cultural, e isso vai para várias áreas, né? Para a economia, para a política, mas também no nosso convívio social com as pessoas, e o que a gente acredita que é o correto. Então, até falando de polêmica, que eu me envolvi em uma recente, em que as pessoas acham que uma diarista, por exemplo, ela não pode, ela, decidir para ela o que ela quer da vida dela, se ela quer ganhar como autônoma, se ela quer ser registrada como CLT e ter todos os benefícios, mas claramente ganhar menos, porque o custo é muito alto de CLT. Então, as pessoas entendem que, ou a esquerda entende, que ela detém o monopólio das virtudes para si, que ela detém as minorias e que aquele discurso de ah, eu vou te proteger e alguém precisa fazer isso por você, deixa com que as pessoas sejam meio que imbecilizadas. Olha, você não consegue fazer isso por você, então deixa que eu colocar alguém para fazer por você. E isso é o papel do Estado, que inclusive tem em relação direta com a questão de intervenção na economia. Então, realmente são coisas que se conversam bastante. E a gente vê também agora várias vozes vindo quebrar esse discurso, inclusive com dados da realidade. Porque muitas dessas vozes que eu vejo falarem assim, ah, tal pessoa não tem como, ela é uma pessoa muito simples, ela não pode escolher tal coisa para a vida dela. Quando a gente vai lá na vaca fria na ponta do lápis, essa pessoa muito simples é uma pessoa que comprou a própria casa, sempre pagou as próprias contas, sustenta os próprios filhos. E quem fez o discurso é uma pessoa que frequenta os mesmos lugares que a gente, os mesmos restaurantes que a gente, mas nunca teve que lutar por nada, é o pai que paga. Exatamente. Então, assim, quem é que não consegue decidir sozinho? É o simples ou é o outro que está fazendo o discurso? É, e muita gente, na verdade, faz esse discurso de proteção, né? Eu costumo dizer que é uma vontade muito grande de parecer fazer o bem, não de definitivamente fazer o bem. Porque você parecer fazer o bem é legal, é descolado. Olha, eu estou aqui fazendo um discursinho aqui de justiceira social, estou chamando essa pessoa que emprega uma outra de sim, ah, de escravocrata, disso, de aquilo. Mas se você for ver, o que ela faz de verdade para ajudar outra pessoa é praticamente zero. Ou zero. Então, isso que realmente me incomoda. Ou às vezes menos um, né? Porque prejudica alguém. Prejudica, exatamente. Ou faz com que as pessoas acreditem nesse discurso que elas não são capazes. Eu acho que a coisa pior que a gente pode ter hoje é virar para a pessoa e falar você não é capaz. Quer dizer, ela pode sair de casa cedo, por necessidade para trabalhar, se virar para trabalhar de tudo que é jeito, às vezes ela não tem uma capacitação profissional, mas ela aprende a fazer, porque ela tem a necessidade de fazer isso. Acho que são histórias que devem ser valorizadas. Então, eu já recebi comentários falando, ah, mas você não pode achar que é uma história linda, uma história dessa de uma pessoa que saiu e não teve oportunidade de estudar, etc. e teve que virar, sei lá, mecânica ou faxineira ou foi trabalhar na casa de alguém como cozinheiro, alguma coisa. Falar, olha, ela tinha todas as possibilidades para tentar entrar nesse discurso vitimista e depois a própria esquerda vai dizer que a culpa é da sociedade porque ela se tornou um bandido, um criminoso ou coisa do tipo. Mas ela não fez isso. Ela foi, ela se especializou, ela foi procurar alguma coisa diferente e muitas dessas pessoas ganham mais e têm mais coisas do que essas pessoas que falam que elas são coitadinhas. Então, onde que está o meio termo? Onde que a gente tem o equilíbrio? Aí, eu conheço muita gente, coitadinha, que tem casa própria alugada, que ganha uma boa renda, que fez a sua própria previdência privada e mandou uma banana para o resto das pessoas que acham que ela é coitada. E isso é uma discussão que eu acho que a nossa sociedade realmente precisa ter, porque essas pessoas que são vistas como menores, como menos capazes, porque não vieram desses berços de ouro, a gente vê muita gente que veio, de repente, de regiões mais pobres do país ou de famílias mais pobres das regiões mais ricas do país. Você vê a pessoa começando assim, num emprego mais humilde que tem, porque não tem preparo. A pessoa vai comprando aqui uma casinha, vai fazendo um terreno ali. Eu conheço gente que tem casa de aluguel, que tem van escolar do não sei o quê. E eles vão fazendo isso, vai pondo uma lojinha, não sei, aqui. E quando você vê, essa pessoa que é o tal do coitado não preparado que não pode decidir, ele tem patrimônio, ele está dando aos filhos uma vida que não teve, porque não teve a possibilidade econômica, ele está dando ao filho a possibilidade de estudar. Mas com o valor do trabalho, com o valor do dinheiro, que é muito mais importante. E aí você vai o outro, que teve toda a possibilidade, que estudou em escola boa a vida inteira, universidade boa, não sei o quê, vai lá e me ganha um salário, uma porcaria de um salário, pede dinheiro para o pai e para a mãe até 35 anos, num desentope de casa. É, exatamente. E ainda fica ali, ditando regra para a vida de todo mundo na rede social. Eu não me conformo. Olha, esse ditar regra, ele demonstra o quanto a gente tem, primeiro, pessoas com essa mentalidade paternalista, de que alguém tem que fazer isso por você, que você não tem dever nenhum, você só tem direito, você tem que ganhar do estado de alguém, alguém tem que pagar para você. E como as pessoas são totalitaristas, de achar o seguinte, olha, eu prefiro ganhar, sei lá, mil e quinhentos reais, ganhar benefício e ficar mais com a minha família. Eu não estou dizendo que você está errado, mas é o seu modo de vida. Ah, mas essa pessoa que está trabalhando 12 horas por dia, como muitos autônomos e empresários no país trabalham, porque para trabalhar e ter seu próprio negócio, não é fácil como as pessoas acham que é. Pelo contrário. É mais trabalho. Eu, quando comecei, eu ganhei zero durante uns 8 meses, até começar a deslanchar. Então, as pessoas acham que você começou e aí você já estava, né, linda, maravilhosa no pique ali. Não está. E aí, a pessoa tem esse pensamento de que, por que eu acho que funciona para mim, tem que funcionar para você. E esse totalitarismo, essa vontade de falar para as pessoas que elas não são capazes, isso definitivamente é o que mais me incomoda e é por isso que eu não desisti. Porque às vezes dá vontade de fechar o Facebook, falar, vou ter paz na minha vida um pouco, mas eu não desisto, porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão tendo a mente aberta por esse discurso mais liberal, de que as pessoas podem tomar as próprias decisões e não só comigo, mas com vários outros, né? E eu vejo também muito a molecada interessada por isso, que é uma coisa, assim, que eu não via já há algum tempo. A molecada interessada por fazer as próprias coisas, mas, assim, nas mais diversas áreas do conhecimento, eu tenho visto. em tecnologia, assim, muito, muito. Eles interessados em novos modelos de negócios, em novas formas de parceria, no mercado financeiro, muito também. Eu acho que a gente, no fim, as mídias sociais, que a gente está sentindo esse baque ruim, essa nuvem de chuva passando na nossa cabeça, de repente está sendo uma abertura, né? É, assim, o Hélio Beltrão, inclusive, ele me falou uma coisa uma vez, que ficou na minha cabeça, eu sempre repito, até meio chato, porque toda vez eu falo uma coisa, mas eu falei pra ele, Hélio, eu estou de saco cheio, as pessoas falam umas coisas que não tem, não é possível. E a questão da ignorância, é muito aquela coisa, há tanta gente que teve capacidade de estudar, e que tem acesso à informação, e continua ignorante, né? Ela não é uma ignorante porque ela teve acesso ao estudo, porque ela tem que saber usar aquela informação. e tanta gente propagando esse discurso maluco e defendendo um governo corrupto, não só corrupto, mas que também causou uma grande depressão econômica, uma recessão, e ele falou assim, você está achando ruim agora? Você acha que você ia ter um ou dois seguidores dez anos atrás? Não ia, porque o discurso liberal nunca foi um negócio manjado. Agora as pessoas estão começando a escutar, por quê? Porque deu problema. E aí as pessoas começaram a entender um pouco mais na pele que não dá muito certo fazer desse jeito, largar, porque inclusive eu acho que todo mundo pode se colocar um pouco nessa conta de que a gente largou para os políticos fazerem as coisas para a gente. A gente foi um pouco paternalista, e a gente está pagando preço agora. Então eu acho que a molecada se interessar por isso é um reflexo de que a gente pode ter uma janela de oportunidade em vários segmentos. Então apesar de ainda ser muito difícil, muito frustrante até para mim, de ver quanta gente medíocre mesmo ainda existe, quanta gente de pessoa de pensamento pequeno ainda existe, tem muita gente que falou para mim, inclusive, e falou, olha, eu tinha um pensamento de esquerda, eu era uma pessoa que pensava assim, e eu abri a cabeça. Fui trabalhar, fui pagar minhas próprias contas, isso geralmente faz uma divisão aí, né? Opa! Opa! De separar o joio do trigo. O boleto, o boleto eu acho que é um divisor de água na vida humana. O boleto salva. Sem dúvida, e como eu estava te falando, as pessoas se preocupam demais com a convivência que você tem com seus filhos, com a convivência que você tem com a sua família, se você ficar doente, quem vai pagar? Mas ninguém se preocupa em como você vai pagar as suas contas, e qual é a educação que você quer dar para os seus filhos, ou qual é o conforto que você quer dar para os seus pais, que de repente trabalharam bastante também, para você estar na situação de hoje e tudo mais. Então, é o que você falou. Isso é um pouco encorajador. Apesar de ainda ter muita gente precisando sair da escuridão, tem muita gente que já saiu. E essa é a Renata Barreto, uma das principais polemistas das redes sociais. 100 mil seguidores no Face, na página pessoal. Vocês queriam, eu trouxe ela aqui no TV Antagonista. Renata, muito obrigada por participar. Obrigada pelo convite, Madeleine.